E agora eu recebo aqui nos estúdios da Rede Alespe, na nova redação da Rede Alespe, o deputado agente federal Danilo Ballas do PSL. Deputado, boa tarde, muito bem-vindo à Rede Alespe. Boa tarde, Melissa, a todos vocês que nos acompanham aqui pela Rede Alespe, aqui na Assembleia Legislativa. Deputado, recentemente foi aprovado aqui na Alespe o projeto de lei 529 de 2020 e com isso a SUSEM, a MTU, o DAESP, a CDHU e a Fundação Zoológico vão ser extintas. Qual que é a avaliação do senhor sobre a extinção dessas autarquias, dessas empresas públicas? Primeiro, Melissa, eu me posicionei de forma contrária a esse projeto de lei 529. Eu achei um absurdo várias matérias dentro de um único projeto de lei, matérias como o aumento de impostos, até criação de um imposto, coisa que não é a atribuição do Poder Executivo, e também a extinção de várias instituições de empresas importantes aqui para o Estado de São Paulo. Com muito trabalho, com articulação, conseguimos retirar algumas empresas que iam ser extintas. Por exemplo, o Oncocentro. O governador João Dória iria extinguir o Oncocentro, uma instituição maravilhosa aqui do Estado de São Paulo, que trabalha no retorno do convívio social de pessoas que tiveram câncer da cabeça e do pescoço, com próteses. Para você ter uma ideia, Melissa, 75 funcionários somente trabalham no Oncocentro. É uma instituição superavitária. Então, brigamos bastante e conseguimos tirar o Oncocentro desse projeto de lei. Porém, como você disse, CDHU, MTU, a SUSEM, veja o caso da SUSEM, que trabalha há muitos anos no controle de endemias. E o governo passou uma informação equivocada, até digo que mentirosa para a imprensa. É você que nos acompanha, a SUSEM trabalha no controle de endemias. E não é só a dengue, é a chikungunya, a malária. São várias outras doenças que esses servidores abnegados trabalham para que seja evitada uma pandemia no Estado de São Paulo. Ela tem 12 regionais, Ribeirão Preto, Campinas, Sorocaba. E, infelizmente, eu quero ver agora quem é que vai fazer a coleta desse material, quem é que vai subir em árvores, quem é que vai trabalhar para controlar essas endemias no Estado de São Paulo. Então, resumidamente, eu vejo que foi uma perda muito grande para você que nos acompanha, para a população de São Paulo e todos que vivem aqui no nosso Estado. Deputado, o senhor falou que o senhor se posicionou ao contrário à proposta. Eu queria que o senhor avaliasse o projeto 529 e falasse aqui para a gente se o senhor viu algum ponto positivo na sua avaliação, se tinha algum ponto positivo dessa proposta do 529 de 2020. Veja, além da extinção de algumas entidades, nós tivemos o aumento indireto ali, não foi descarado, mas foi indireto de impostos como o ICMS, o ITCMD, e também a criação do imposto, quando dá separação de casais aí, agora nós teremos o pagamento de um imposto. Então, li o projeto todo, sou a favor de parte de desestatização, porém, esse projeto, do jeito que foi a toque de caixa, eu não vi nenhum benefício aí para o Estado de São Paulo. Deputado, agora a gente passa para uma nova fase aqui na Assembleia Legislativa, que é a discussão do orçamento, que é muito importante para quem está em casa, sem a aprovação do orçamento do ano de 2021, a gente não termina o ano legislativo. Deputado, eu queria que o senhor avaliasse a peça orçamentária que chegou aqui para casa e se a segurança pública, que é a área que o senhor milita, se ela vai ter algum impacto aí de redução aí de investimento. A lei orçamentária é enviada pelo governo do Estado, ela tem que ser aprovada, é um projeto de lei que vem do governador, projeto de lei no caso 627 de 2020, e os deputados, eles têm 15 sessões ordinárias para apresentar uma emenda. Eu, como da segurança pública, eu atuo em várias áreas, mas tenho 27 anos de trabalho na segurança, a gente busca exatamente defender essa parte. Houve uma redução grande nos valores comparados à lei orçamentária lá de trás, com essa desse ano, e o impacto vai ser muito negativo na segurança pública. Por exemplo, eu dou como exemplo aqui, existem concursos em andamento, por exemplo, da Polícia Civil. Os candidatos do concurso de investigador de polícia, são 600 investigadores que passaram por todas as etapas do concurso público e só falta o chamamento para a Acadepol, a Academia da Polícia Civil. Não há previsão orçamentária desse chamamento desses 600 policiais civis. Eu fiz uma emenda, a emenda 1550, para que esses investigadores aprovados sejam chamados e integrem as fileiras da Polícia Civil. Então, o impacto é muito negativo na segurança pública. Só avisando para o telespectador aqui da Rede Alespe, que a gente voltou aqui para a programação na TV também, a gente estava no YouTube, agora na TV acabou a CPI das Quarteirizações, então voltamos aqui e eu recebo aqui no estúdio o deputado agente federal Danilo Ballas do PSL. Deputado, o senhor tem o projeto de lei 799 de 2019, a autoria do senhor, sobre os direitos e garantia dos agentes públicos, quando colaborarem com informações sobre práticas de crimes, atos de improbidade ou infrações. Esse projeto foi vetado, ele passou na casa e ele foi vetado. Como o senhor avalia esse veto e de que forma isso pode trazer prejuízos para o Estado? Vamos lá. Eu sou agente público, sou servidor público há 27 anos, fiquei 12 anos na Polícia Militar, estou há 15 anos na Polícia Federal e na área federal existe essa previsão legal já, Melis. Existe uma proteção ao bom agente público que denuncia casos de corrupção dentro do seu órgão, inclusive a autoridades superiores ou ao Ministério Público. Trouxe para o Estado de São Paulo, através do projeto de lei 799 de 2019, esse projeto passou por três comissões, isso é muito importante frisar, três comissões, a de orçamento e finanças, a da segurança pública e, principalmente, a comissão de Constituição e Justiça. Veja, 11 deputados, com conhecimento jurídico, deram o aval da constitucionalidade do projeto, entre outras avaliações, mas a principal, a constitucionalidade. Depois dessas três comissões, o projeto foi a plenário. Em plenário, nenhum deputado se opôs ao projeto e ele foi aprovado. Pois bem, seguiu ao governador para ele sancionar ou vetar. Assim, eu fiquei abismado que o governador vetou um projeto, e um projeto simples, de dois artigos, não é um projeto longo, rebuscado, ele é direto, simples, traria uma eficiência muito grande no serviço público, um retorno a você que paga seus impostos. E o governador vetou. Esse projeto vai voltar à casa para que nós tentemos derrubar o veto, só que o quórum é qualificado, não é uma aprovação simples. Eu acredito que os deputados que aprovaram anteriormente estarão comigo, defendendo o povo de São Paulo e, principalmente, o combate à corrupção. Qual o motivo da apresentação desse projeto? Além de proteger o bom agente público, trago aqui para você que acompanha as notícias de operações policiais, tivemos aqui em São Paulo a operação que combateu a máfia dos fiscais do ICMS. Um bom fiscal acessou bancos de dados e forneceu subsídios para que o Ministério Público afastasse e colocasse atrás das grades, junto com o Judiciário, fiscais corruptos. Pois bem, esse bom fiscal teve um procedimento administrativo instaurado, o corregedor do órgão o perseguiu e ele foi demitido, Melis. Veja só que absurdo. Ele só conseguiu permanecer por conta de uma decisão judicial. E o juiz disse, parabéns fiscal, você é exemplo na sua decisão. Um ano depois, esse corregedor foi preso, envolvido em diversos casos de corrupção. Então, essa lei protegeria esse bom fiscal. Deputado, só um adendo ainda com relação a esse projeto. O senhor falou da derrubada do veto dele, né? Como é que é a articulação para fazer essa derrubada do veto aí quando ele chegar? E se tem um prazo para essa derrubada acontecer, para essa apreciação da derrubada do veto acontecer? Primeiro, vamos para o prazo. O presidente da Assembleia depende dele e do acordo dos líderes dos partidos para que os vetos sejam colocados em pauta. O veto é em sessão plenária única, tá? Existem outros vetos de outros projetos de deputados que virão também a plenário para votação e derrubada ou não do veto. Então, dependemos dos líderes e do presidente da Assembleia essa definição. A articulação é minha, como funciona, porque apresentei o projeto. Primeiro, a bancada do PSL, que é a minha bancada. Conversei com vários deputados. Também integrantes do PDO, que são os parlamentares em defesa do orçamento. São 11 deputados, disse da importância. Deputados da bancada da Segurança Pública. E aí nós vamos ampliando o apoio. Aqueles deputados também que estiveram comigo na aprovação do projeto. Aí eu trago aqui, telespectador, independentemente do partido ou do viés ideológico. Eu tenho partidos aqui de direito, ou de esquerda, ou de centro, que querem, sim, o combate à corrupção. Então, essa articulação é, inclusive, com partidos diferentes. A gente precisa ter bons projetos aprovados. E aqui eu voto favoravelmente quando o projeto é bom. Até do governador João Dória, quando vem projeto bom, eu voto favorável. Mas, infelizmente, ultimamente, os projetos não têm sido bons. Então, é essa articulação, Milius, que a gente faz. É importante isso que o deputado acabou de falar, porque, às vezes, as pessoas lá fora pensam que aqui é uma briga. E, na verdade, aqui os deputados estão representando a população, cada um na sua bandeira. Mas que, na hora que o projeto é importante para o desenvolvimento do Estado e de determinadas categorias, o projeto alcança aí todo mundo. Eu queria falar um pouco com o senhor, deputado, do trabalho que o senhor vem exercendo aí ao longo do mandato. É o seu primeiro mandato aqui na Assembleia Legislativa. E eu queria falar sobre a questão da fiscalização das emendas e também essa, digamos assim, a corrida pelo interior, né? Essa ida ao interior para ver os problemas da população. Como é que tem sido esse trabalho de primeiro mandato, de ouvir a população e saber como é que está sendo aplicada ali a verba pública. Legal. Só mais um detalhezinho do assunto anterior. Eu sou um deputado e uma pessoa conservadora, defendo Deus, pátria e família, sou bolsonarista, mas seria uma traição da minha parte com a população não buscar a articulação com outros partidos e outros deputados para aprovação de uma lei. Aqui a gente tem que deixar bem claro isso a favor de você que confiou o voto no Danilo Balas. Sobre as emendas parlamentares, nós temos normalmente uma base. Eu sou do Sorocaba, né? Sorocaba tem uma região metropolitana com 27 cidades, porém eu fui eleito com voto de 498 cidades. Eu não posso ficar somente na minha região. Eu devo isso, por exemplo, à região de Araras. Minha esposa é de Araras, então aquela região limeira, americana, Corderópolis, né? Cidades importantes. Também no Vale do Paraíba, Guaratinguetá, morei dois anos em Guaratinguetá, e toda aquela região aparecida, São José dos Campos, Taubaté, são cidades importantes. Além de termos 15 cidades onde a Polícia Federal está instalada. Então eu rodo o interior, por exemplo, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Campinas, Marília, são cidades parceiras porque a Polícia Federal está baseada ali. Então a corrida pelo interior é muito grande, né? O pessoal brinca que eu tenho rodinha no pé aí, mas realmente eu levanto muito cedo, estou visitando cidades. E as emendas eu procuro distribuir de forma a atuar, né? Trabalhar por aquelas cidades que me ajudaram na campanha e também cidades que precisam, né? Que eu estenda a mão. Aqui em São Paulo, por exemplo, eu enviei uma emenda ao GRAAC, que trabalha com câncer infantil. A Delminde, a Del, a minha assessora, já fez um trabalho excepcional lá e me levou para conhecer o GRAAC e fiz questão de enviar uma emenda parlamentar para lá. Sorocaba, que é a cidade onde eu mais tive voto, pois sou de Sorocaba, eu enviei quatro emendas ou cinco. Então, região metropolitana de Sorocaba, temos Ibiúna, Salto de Pirapora, Piedade. E busquei mesclar a saúde, a educação, instituições também, a PAI, por exemplo, e também as forças de segurança. Deputado, até falando um pouquinho mais sobre a questão das emendas, a gente sabe que a gente está num momento muito difícil de pandemia. Os municípios estão passando por um momento difícil, porque eles recebem a demanda, mas na hora de dividir o imposto, eles ficam com a menor parcela do bolo. Então, quer dizer, o impacto para o município é significativo. O senhor pensa que, nesse orçamento 2021, vai ter que dividir mais as suas emendas, o que o senhor tem direito de direcionar para os municípios, vai ter que fazer uma divisão maior para conseguir atender mais demandas ao longo do ano de 2021? Milícia, eu acredito que sim. Todos os municípios precisam de atendimento na área da saúde. Esse ano foi muito atípico, essa pandemia acabou quebrando os cofres públicos que estavam melhorando até na parte do nosso país. O país vinha melhorando com o governo Bolsonaro, de repente deu uma virada neste ano, com índices caindo de produtividade, mas, graças a Deus, estamos retomando. Então, a nossa atuação parlamentar vai ter que ser, sim, mais direcionada a mais municípios. Com certeza, teremos que trabalhar ainda mais pela população. E, engraçado, o estado de São Paulo, normalmente o governador do estado, ele reclama que ele manda muito dinheiro ao governo federal, pois paga muito imposto, e tem um retorno menor. Ora, tem municípios que enviam ao governo do estado do mesmo jeito, e o governo do estado repassa de uma forma menor, relativa ao pagamento de impostos. Então, assim, o estado de São Paulo também tem que, além de reclamar, mudar a sua visão também. Deputado, o senhor participa da frente parlamentar pela celeridade da adoção de bebês. Conta um pouco o que é essa frente parlamentar, qual é o objetivo da frente, e sobre a importância de debater esse tema no parlamento paulista. Primeiro, até para fazer justiça, a iniciativa dessa frente parlamentar foi da deputada Janaína Pascoal. De pronto, eu me coloquei à disposição para ser um membro dessa comissão, porque entendo que é um assunto de fundamental importância. veja que, mesmo com legislação vigente em nosso país, muitas crianças ainda permanecem em abrigos cinco, seis, sete anos para serem adotadas. Isso é absurdo. Elas acabam retornando às suas casas. Vejam bem, conselho tutelar, judiciário, às vezes determina que as crianças retornem aos pais e, novamente, são aviltadas e retornam ao abrigo. Pois bem, decidiu-se que os pais ou algum familiar não tem condições de guardar essa criança, ela segue para a adoção. Existem inúmeras famílias na fila. Então, a ideia da frente parlamentar é exatamente para agilizar esse processo de adoção, trazer audiências públicas aqui no Parlamento Paulista com pessoas que entendem, na parte jurídica, pessoas que estão na fila, ouvir a população. Qual é o maior desejo? Qual é o maior impasse? E, assim, entre os deputados, debater com a população para que a gente chegue a um denominador comum que é a celeridade na adoção. Ok. Deputada, a gente está acabando o nosso tempo e eu queria fazer uma última pergunta para o senhor, que é muito importante para todo mundo aqui do estado de São Paulo, que é a questão da vacina. A gente tem uma polêmica aí com relação a essa vacina produzida pelo laboratório chinês em parceria com o Instituto Butantan. Eu queria saber como o senhor avalia essa parceria, essa vacina, como que deve chegar para a população esse medicamento, né? A vacina é um medicamento também. Não, excelente tema. Veja que, independentemente se a vacina vem da China, da Inglaterra, da Austrália, é inadmissível que uma vacina ainda numa terceira fase de implementação, sem aprovação da Anvisa, que é o órgão regulador aqui do país, seja comprada por um governo de estado, que vai custar bilhões e mais. é um governo que vai obrigar a população a tomar uma vacina que ainda não passou pela Anvisa? Isso, a meu ver, é um absurdo. Estou, mais uma vez, com o presidente Jair Messias Bolsonaro. Ninguém, no meu ponto de vista, é obrigado a tomar essa vacina. E depois que os órgãos reguladores aprovarem, aí sim, essa vacina pode ser comprada. É até questão de legalidade. Como você vai adquirir uma vacina que não tem comprovação que ela é eficiente, eficaz? Legalidade, eficiência. Então, a meu ver, essa vacina é um absurdo, essa cobrança do governador, que seja obrigatória aqui no estado de São Paulo. Mais uma vez, estou fechado com Bolsonaro. Deputado, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alespe. Desejo muita sorte aí no seu trabalho das rodinhas pelo estado de São Paulo. Muito obrigada, porque é importante que a gente possa esclarecer aqui ao público, ao eleitor, a atividade do deputado, o que está acontecendo dentro do parlamento. Muito obrigada, deputado. Obrigado, eu. Eu agradeço a vocês que nos acompanharam. Gabinete 2108, aqui na Assembleia, à disposição.